Peneteli entrega o resultado do teste de DNA saudoso, lino da costa, aliás, holocaça, para ser feitado o maior geral FFDTL. Comandante geral Peneteli, Comissário-geral Henrique da Costa, processo de teste de DNA para restos mortais saudoso, lino da costa, Peneteli há a cooperação com a indonesia no Forensic, no IKUSMAI resultado do teste de atodukata, restos mortais, saudoso, lino da costa, com a comunicação com a indonesia, com a universidade de indonesia, com os membros da ULU, com os escolas, com os cursos, com a cooperação com a indonesia, com a comunicação com a indonesia, com o teste de DNA. O resultado é positivo, com a comunicação com a indonesia e a comunicação com a indonesia, aceleram com o orçamento de Sira. Então, o processo de funeridade de Bakoto, com a indonesia, está em meio de Sira pronto, preparado, e o orçamento de apoio do Ministério dos Ajeitos Combatentes, com a indonesia e com a indonesia. O orçamento da ULU da Costa agradece para o governo no PNT Lestira, também identifica a ONU saudoso em restos mortais, que o orçamento da ULU testa DNA. O orçamento da ULU da Costa e da ULU da Costa e da ULU. O orçamento da ULU da Costa e da ULU da Costa e da ULU se deina缺�ucida, que a Unos pedisceu n scaling, além de ser soci Россiosal. O orçamento da ULU da Costa e 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 da ULU da Costa, Mãe Boricais Nacional da ULU da Costa e da ULU da Costa e da Costa SMS da Costa, é muito importante que a estudante da ULU da Costa e da Costa e da Chape, e que o orçamento ruba e da culpável na mama mora deномually. A minha família agradece a Tepteves e por serviço a Polícia Nacional Timor-Leste tem, através da direção Forensic, profissional de Tepteves, mas que ainda tem alimentação e se for a força no esforço de tomar, vai ao processo de Tepteves. Bom, o empenhe a ter esse serviço já mutu com o Ministério de Combatentes de Libertação Nacional onde a Tepteves teve restos mortais se recelou. Restos mortais se adoram da costa Nian, governam a família sem cooperação, onde a Tepteves e a cultura Timor-Nian antes Loury Barralot e a Zarina Ruiz Metinaro. José Mendes, Domingos B.R.G.M.N.